O que é isso? O que é isso? E também aí muita informação do que está rolando aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul Vamos de música ao vivo para começar o radar dessa terça-feira O som da excêntrica arca Alegre e no Rio Grande do Sul Sim, sim, eu vim pra te ver Vamos amanhecer Vamos olhar pra frente Coração e mente No calor das horas Não vou mais embora Alegria pura Beijo sem censura Com a cabeça mil Você me descobriu No olhar profundo Esse vagabundo O sol já não arde Nesse fim de tarde E o que aconteceu Entre você e eu Meu maior presente Tá na minha frente S-A-M-A-N-T-A Com a cabeça mil Eu te descobriu Eu te descobri Sintonia rara Vem na nossa cara Singela beleza Singela beleza Da minha princesa E o que aconteceu Entre você e eu Meu maior presente Tá na minha frente S-A-M-A-N-T-A 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 E esse é o som da banda excêntrica Arca. Daqui a pouquinho os caras voltam aí para fazer mais um som e bater um papo aí sobre o projeto musical deles. E por aqui o Morro Estoque continua. A banda Fúria de Santa Maria foi uma das selecionadas via edital para tocar no festival. Inclusive, essa iniciativa da produção para fazer um edital para as bandas novas participarem foi o maior sucesso. Estava previsto 15 bandas de participarem e acabaram que, pelo volume tão grande de bandas ilegais, acabaram participando mais de 20 bandas. Confere aí na entrevista da Fernanda Fel. E a banda Fúria é de Santa Maria. Já são 15 anos aí de fazendo música para a galera e está participando pela primeira vez aqui do Morro Estoque. Foi selecionada através de edital, né, Ruivo? Me conta um pouquinho da trajetória de vocês. Bom, a Fúria está na ativa desde 1999. Nesses 15 anos a gente teve várias transições, várias formações, né? E a gente está cada vez buscando cada vez mais o nosso espaço, divulgando cada vez mais o som, né? Participar do Morro Estoque é uma coisa bem interessante porque a gente é uma banda de Santa Maria, do interior, né? Então, tipo assim, não tem tanta visibilidade e esse festival traz essa possibilidade para nós de interagir com as bandas aqui da região metropolitana, né? E inserir mais nós no cenário. Isso aí é bem importante para nós. Vocês foram selecionados através de um edital, né? Foi uma seleção que foi feita aqui pelo pessoal, pela organização do festival. Como que foi esse processo aí, Bruno? Na verdade, a gente se inscreveu, né, no festival. Até a gente nem estava muito ligado no e-mail da banda. Foi uma surpresa para nós eles terem nos selecionado. dentre outras várias bandas, assim, foi uma honra tocar no festival desse. O pessoal que curte vem, vem ver as bandas autorais sempre. Isso que é o legal, estava muito bom. O pessoal compareceu, foi muito massa, muito massa mesmo. A questão da banda autoral era um dos requisitos, né, para participar do... Sim, era um dos requisitos para participar do evento, né? Vocês tiveram o lançamento de um EP esse ano, né, Bruno? O Visceral. A gente lançou o EP faz, o que, uns dois meses? Já saiu do forno, mais ou menos uns dois meses. Uma coisa nova, assim, diferente da outra formação da banda, né? Daí, coisa nova aí pela frente. O estilo, você segue ainda com essa ideia que vocês autodenominam como rock pauleira? É, que não tem como definir, eu não gosto de rotular muito, assim. Então, o estilo. O estilo é rock pauleira, total. Rock pauleira, total. A gente curte do hardcore ao mais extremo, do rap, do reggae. Cada um tem uma influência e a gente procura juntar tudo isso aí no som. Tudo que a gente curte, a gente canaliza para o som que a gente faz. E aí cada um entenda como quiserem, assim. Cada um tira a sua própria conclusão, mas o som é rock pauleira, né, cara? Energia total, sempre. Super importante, né, Duda, ter esse espaço aí cultural para divulgar o trabalho de vocês. É demais, né, porque é que nem o Rui estava falando, a gente no interior, lá não tem muito canal de divulgação, assim, né? Então, uma oportunidade de a gente vir e mostrar o nosso trabalho é massa. Ela é uma luz no céu, um pão azul do mar, um gol do Inter, na domingueira. Estrela super nova, moça das tropas, bebeira índia, minha menina. Uma festa trilegal, mergulho radical, a sorte grande do meu destino. Canção em tom maior de todas, a melhor, um bom presságio pra toda a vida. Eu quero acreditar, e no seu olhar, o que a gente tem, é cada vez maior, essa ligação com o nosso amor. A festa trilegal, mergulho radical, a sorte grande do meu destino. Do meu destino, canção em tom maior de todas, a melhor, um bom presságio pra toda a vida. Ela é minha luz no céu, minha única luz no céu, ela me faz feliz, porque eu amo ela. Ela é minha luz no céu, minha única luz no céu, ela me faz feliz, porque eu amo ela. Eu quero acreditar, e no seu olhar, o que a gente tem, é cada vez maior. Essa ligação com o nosso amor. Ela é minha luz no céu, minha luz no céu. Ela é minha luz no céu, ela me faz feliz, porque eu amo ela. Ela é minha luz no céu, ela me faz feliz, porque eu amo ela. Porque eu amo ela. Ela é minha luz no céu, minha única luz no céu, ela me faz feliz, porque eu amo ela. Ela é minha luz no céu, minha luz no céu, ela me faz feliz, porque eu amo ela. A gente tem um livro de micro contos sobre a cidade, a partir de tweets. Basta escrever e publicar um conto de um tweet com a hashtag PoaTweetada. 60 publicações vão ser reunidas em um livro que vai ser distribuído gratuitamente durante a Feira do Livro da Capital. As histórias podem ser enviadas até a próxima segunda-feira, dia 20 de outubro. E a gente faz agora um pequeno intervalo, e já voltamos com mais música ao vivo da banda excêntrica Arca, quadro Estúdio Radar e videoclipe musical. Então, sai daí. Já que o Radar é o espaço para as bandas independentes do Rio Grande do Sul mostrarem seu trabalho, tu confere agora mais uma edição do quadro Estúdio Radar, que recebe bandas de várias regiões do estado para tocar e conversar com a gente sobre sua produção autoral. Vamos curtir o papo e o som da John Ramon lá de Rio Grande. Confere aí. Essa letra aí fala um pouco da minha história e a dos gurias que muita gente não acreditava que a gente um dia podia abrir o show do Chalibral, que a gente podia estar tocando aqui no Radar, na TVE. E a gente fez para mostrar que, pô, chegou a minha vez, a hora eu não posso parar, agora é para valer e não dá mais para voltar, tá ligado? Parece que foi ontem, mas não foi. E a gente está aí ainda. John Ramon, John Ramon John Ramon, John Ramon Chegou minha vez e a hora eu não posso parar, agora é para valer e não dá mais para voltar Eu estou buscando tudo o que eu sempre quis, essa é a longa, mas sou forte, eu vou até o fim O tempo não parou, dessa vez tem que saber, o que passou ficou, o tempo quatro é quem é quem Tranquilo, sigo meu caminho, vou atrás da vida, perdi o medo que eu errei, não erro mais Parece que foi ontem, mas não foi Resolvi continuar Tudo contra mim Mas ainda estou aqui Você não está mais Pra continuar Não precisa esperar É só me dar a mão Consigo entender O que leva a você Viver sempre em vão John Ramon, John Ramon Chegou minha vez e a hora eu não posso parar, agora é para valer e não dá mais para voltar Eu estou buscando tudo o que eu sempre quis, essa é a longa, mas sou forte, eu vou até o fim O tempo não parou, dessa vez tem que saber, o que passou ficou, o tempo quatro é quem é quem Tranquilo, sigo meu caminho, vou atrás da vida, perdi o medo que eu errei, não erro mais Parece que foi ontem, parece que foi ontem, mas não foi Resolvi continuar Tudo contra mim Mas ainda estou aqui Você não está mais Para continuar Para continuar Não precisa esperar É só me dar a mão Consigo entender O que leva a você Viver sempre em vão Para continuar Não precisa esperar É só me dar a mão Vou se entender O que leva a você Viver sempre em vão Eu sei Ei! John Ramon, John Ramon Ei! John Ramon, John Ramon Ei! John Ramon, John Ramon Ei! John Ramon, John Ramon, John Ramon Beleza, estamos de volta aqui com o Radar Hoje quem está fazendo um som ao vivo é a banda excêntrica Arca Eu converso agora com o Camaleão Pirata Tudo bem, cara? Salve, Pia! Grande alegria para a gente estar aqui no Radar Pela primeira vez Obrigado pela presença Cara, como é que foi esse encontro com a Arca? Cara, isso aí foi o seguinte Como vocês podem ver pelo meu look Eu sou um pirata que vem de viagens Pelo mundo afora Desbravando mares bravios Continentes perdidos E fui encontrando esses Camaleões Bardos Nesse caminho Cada um deles vem de um lugar O Camaleão Mandraque é da África O Camaleão Comanche vem dos Estados Unidos O Camaleão Rastafari vem da Providência Uma ilha no Caribe, perto da Jamaica, por ali O Camaleão Sheik é um exilado árabe E até a gente queria te dar de presente aí Uma arca Que contém muitas riquezas Mas não aquelas riquezas de se contar monetariamente Mas sim riquezas de verdadeiro valor Ideias mirabolantes Músicas transformadoras Relíquias emocionais Então a gente vai convidar a Ráptica Maleoa Ela é uma espécie endêmica e única Das Ilhas Galápagos É uma sereia Uma sereia cantante e encantadora Tu andou por todos os lugares mesmo Sim, eu venho de viajar por muitas Por muitas plagas distantes Legal, e o som de vocês também tem um pouco de tudo isso A gente chama de rock camaleônio Porque é um rock Essencialmente rock Mas ele flerta com muitos estilos Com rock progressivo Com world music Com samba rock Enfim, a gente não tem preconceito E tudo que a gente vai ouvindo De certa forma vai se incorporando também As composições e tal Que surgiram a partir dessa relíquia aí A excêntrica arca Do fundo do oceano E nessa próxima quinta-feira Quem quiser conferir ao vivo Na sala Álvaro Moreira Sala Álvaro Moreira Às oito horas Então tá lançando esses cinco aqui Que eu tô mostrando A gente vai lançar a canção Estrada Apocalíptica Que a gente denomina Uma canção jornada ao autoconhecimento Ela flerta um pouco com o world music Tem alguma percussão também Aí vão ter outros personagens Que vão pintar lá também Se tiver curiosidade de ver Vai ser muito bem recebido No universo imaginário da excêntrica arca Legal, quero agradecer A presença do programa de radar Dessa terça-feira Cara, vamos curtir mais um som vivo aí Valeu, Pia Vamos nessa Vamos de som Tchau 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 A lama corre soltar Lá no canal do central Enquanto isso, solta a mente E vê seu improviso rolar Muita energia positiva Distração e diversão Que as coisas ruins da vida Deixem de existir Pelo menos aqui, gurizada Calca-trua Chegou pra incendiar o pedaço Gurizada Calca-trua Chegou pra acelerar o passo Gurizada Calca-trua Um bando fora de controle Gurizada Calca-trua Delírio Pra valer Carca-trua Vamos Tic-Fu Tic – C — Obrigado.